Então, rapaziada, acabamos de chegar aqui na pista do Sevilla, fazer uma sessão com o Barça, ver a galera que estiver aí, se tiver alguém pra andar, vai ser da hora, sessão de mudskate, bora lá que vai ser sessão, que nóis. Fala, Nish, suave? É, tudo GMM, né? Nish, Rari já deve estar lá achando as marretas já. Beleza, suave? No cantinho da mochila os caras tem até tomada. Essa aí falta lá em casa. Aqui é o pico, caralho. Tchau. 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 Quando a gente vai comer uma parada ali, a gente vai colar ela em Franco da Rocha, se der tempo. Foi! Então, acabamos de gravar uma participação aqui no LB Skate Vlog. Mano Barça, faleceu. E agora a gente vai arrangar. Infelizmente, não vai dar pra colar em Franco da Rocha porque já são 3 horas da tarde. Tô tentando sair fora hoje, tô cansado. E é isso, fica aí que tá da hora a sessão. Isso aí galera, resenha aqui depois do almoço. Jogando futebolzinho aí de leve. E o Fael vai erguer o drone aqui agora, fazer uns takes aqui. Isso é da hora. E aí Naip demais mano. Da hora. Você viu as imagens aí que rolou antes de voltar aqui com o bagulho, mano, é top demais né, sonho de consumo mano, um dia eu vou ter um desse, se Deus quiser, se Deus quiser, o Paial vai ajudar aí, com os bacetes, top demais, da hora. Opa, teoricamente era para a gente ter ido lá para o Sevilla, mas basta colocar a gente pingue-pongue aqui, a gente está se divertindo, está da hora, a gente fez uns takes de drone. Esse cara mudou a garrafa de lugar, mano. Música Olha assim ó, vou tá aqui ó, 12mm aqui ó Então galera, finalizando aí a sua live Hoje foi um dia de boas ideias, risada, diversão, pouco skate E muito esporte Vários desafios, foi da hora Foi da hora, só risada Tendo embora agora, queria agradecer, mano Valeu, valeu, valeu Eu agradeço Pela goma e tal Tá sempre bem recebido aqui Marretou Então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo Se inscreve no canal dos caras, dos caras é marreta Queria agradecer também ó, pela recepção Zico Muito obrigado Zico Muitas boas ideias É nóis É nóis Quem ganha skate Valeu Valeu Tchau 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 Tchau